Tá limpo em foco É só você chegar na Cordeiro Móveis Pra gente se conectar Nós estamos aqui agora Em direção a Fortaleza Saindo de frente da lagoa do Tababuá Lugar bom, com certeza Um momento cheio de mata-paixão Esperando os órgãos públicos pra limpar E em frente você encontra Cordeiro Móveis Móveis do Chico BR2228 o meu no Tababuá BR2228 o meu no bairro Tababuá Calcaia, Ceará Bom dia meu povo Banco Móvel Show